Bom pessoal do Minuto do Rodeio, mais uma entrevista, Edson Moraes, conhecido Fuscão, que também, o Zé da Platinha também foi lá dos meus vídeos aqui, né? Mais um que também cuidou da boiada e também montou um tempo e parece que foi as duas coisas que ele levou. Você foi pro Rodeio levar, como é que foi a história desse primeiro Rodeio que você foi em Draceno? Então, tava o Davi, né? O Davi tinha que arrumar um pra levar, junto pra ajudar ele a cuidar dos bois, né? Certo. Aí eu já trabalhava aqui no zero, de menor, daí até o Davi, ó, leva o Fuscão. Aí ele levou e ajeitou um convite pra mim lá, e foi na onde começou, né? Você montou quanto tempo? Ah, eu montei até dois mil, rapaz. Mas em quantos anos, mais ou menos, você montou, assim? Uns oito, nove anos. Você montou uns oito, nove anos? É. Chegou a ganhar moto? Ganhei três motos. Três motos? Três motos. Carro, não? Não. E você montou com essa galera toda, Didi? Essa turma aí, Didi, Peti, Suze Edson, André. Jaime. Eu, Jaime, Tando Mota. E você também cuidava dos bois? É, cuidava dos bois. E vamos falar um pouco dessa... O primeiro título desse alemão, você foi? De campeão? Foi em Palmital, que eu ganhei a primeira moto. Foi em Palmital o seu primeiro título? Isso. Isso é mais ou menos pro voto de que ano, mais ou menos? Foi em 95. 95, foi a primeira moto que você ganhou o futebol. O primeiro rodeio profissional foi do Ascene, o primeiro título foi em Palmital. Foi. E como que era aqui a vida dos bois? Vamos falar da boiada do Zé, que eu sei se tem um conhecimento. Quem que eram os bois duros da época, os bois famosos, os bois pelador dele? Cara, Jumbo, Pesadelo, né? Aí o Rufião. Aí o Zé comprou uma boiada do Guto, lá de Adamantina também. Que na onde veio o Fuzuê, Coquiteu. Aí a boiada deu um salto. Deu um boom. É. E você lembra a primeira vez que foi em Barretes com a boiada? Que eu fui? É. Eu fui em 99, até no circuito da Brama, até eu montei lá. Você montou também e a boiada foi? É. E foi a primeira vez que a boiada foi? Não, já tinha ido bem antes, ia, né? Mas antes você não tinha ido, não? Não. E você foi, você chegou ao mundo, qual rodeio que faltou, assim, que você queria ter montado e não conseguiu? A americana. A americana você não conseguiu? Naquela região você montou tudo? Muntei tudo também, aqui. Você não andava mais na região ou você andava fora também? Ou você ia onde a boiada ia? Então, eu ia, não de a boiada ia, mas, tipo assim, o Davi ia nas festas, sabe, melhor que tinha, assim, na época e eu ia com a segunda boiada, sabe? Certo. É. Daí ficava mais na região. E naquela época podia montar e cuidar da boiada? É, podia montar e cuidar da boiada. Hoje já não pode, né? Hoje já não pode aceder. É, não pode, né? Você teve muito problema com isso, não? Não, até que não. Até que não? É, porque até foi no rodeio uma vez lá em Jacaraí. E o Silvio Alexandre Beissola trabalhava junto comigo. E entrou ele e o Carlinho Ventura na final. Aí todo mundo com medo de eu soltar boi bambu pro Carlinho, né? Pro Carlinho, pro boi não pular, pro Carlinho, sabe? Aí até eu dei cedembo. Vixe, o Carlinho fez umas minhas notas que teve lá do rodeio. Aí você ganhou credibilidade. É. Sabe, nisso até o... Daí o Beissola montou no boi do Renato Zanavelo. O Jagun se ganhou o carro. Mas você vê, os caras... Não tinha um negócio de maldade, sabe? Com o peão, senão, sabe? Mas nessa época tinha muito isso, né? Não, tinha, tinha. É, a gente vê falar, né? Vários capatais... Praticamente todos os capatais de boiada montavam. Montavam, é isso. Tendo os relatos, não precisa falar. Não, é, não. Isso aí não precisa citar, mas tinha muito. Tinha muito isso aí, né? Tinha muito. O que aconteceu do cara soltar o Sedém? O Sedém, né? Pra nego ganhar, né? Mas graças a Deus com você. Não, graças a Deus, não. Vixe, até o Carlinho é um dos meus amigos. Vixe, converso pelo direto aí no Zap aí. O Carlinho Ventura? O Carlinho Ventura. E se montou junto com ele também? Montei junto com ele também. Quem que é um cara que você admira, assim, como peão? Admirei muito o Paraguaí, rapaz. Didi também, vixe. O Edvaldo Selma, né? É. Montava bambinho, né? Filozinho, né? Bicho, né? Diferenciado. E você chegou a montar no Junvo? Montei, acho que umas duas vezes só. Era problema, né? Não dava fazer festa. Ah, não, ele não é. Mas rezava não pegar, não sei o que? Não, vixe, ninguém queria, né? Ninguém queria. Ah, cheguei em festa com ele, de soltar ele, sabe? Só ia passear. Ah, o povo chegou a época que ninguém montava. Ah, não montava, não montava. Foi muitas festas, sim. Foi bastante festa. Ele parou, ele tava pulando ainda, quando o Zé aposentou ele? Ele tava pulando, rapaz, tava. Aí o Zé desanimou de vez mesmo. Mas o Junvo parou com a boiada toda ou parou antes? Ele parou antes um pouquinho. O Zé já não levou. Até que, até depois, no finalzinho, o Zé vendeu a boiada, sabe? E ele já não foi, nem ele, nem o pesadelo. E ele não foi embora? Não. Ficou? Ficou. Ficou aqui até... Até morrer. Até morrer, hein? Chegou a coletar sema, alguma coisa dele? Chegou nada, rapaz. Puxa vida, hein, cara. Aí o pesadelo até... Uma vez ele machucou, ele foi lá no Liseu, que é o irmão do Zé. Ficou lá na saca de leite. Ah, deu um bezerrinho macho, umas três, quatro femininos. Sabe, o único machinho e deu bom ainda, rapaz. Era um sonâmbulo. De quem que era o sonâmbulo? Era do Zé da Pratina. Do Zé da Pratina mesmo. Ficou do pesadelo. Deu na genética natural. É natural, monta natural lá e sem... Sem... E... Qual foi o rodeio que vocês foram, assim, que a boiada pulou demais, assim, se você lembra? Que a boiada pulou pra regraçar, assim. Ah, essa de ourinhos aí, que o Zé tinha comprado, essa boiada que eu falei pro senhor do Guto aí, foi... Foi sucesso, hein? Foi demais. Foi de... Não pôde bastante. Pulou bastante barretas também, né? Pulou. Você chegou a montar lá em 99, você falou? É, em 99. No circuito da Brahma eu montei. Certo. Até eu fiquei em oitavo no circuito da Brahma, lá na época. E passou pra outra semana? Daí eu passei pro Internacional, aí caí num boi do César de Pardim. Daquela da marca Taça? Da marca Taça. Quem que era o boi, você lembra? Era o ponto final. Aí montou um dia só? É, montei um dia só. Aquela época tinha cor, já era bastante peão também. Era bastante. Era cento e poucos peão. Nossa senhora, era da montaria, né? Eu montei nesse Brahma 2000 aí, era... 2000 também eu montei. É, então não, devemos ter montado junto. Era 380 pra passar 10. Eu fiquei nessa primeira. É, olha pra você ver. Parei no Navarro. Lembra do Navarro? Lembro. Parei no Navarro, parei no nosso boi lá e passei... Passei no final, aí parei num boi lá e... Enfim, aquelas coisas de rodeio, né? É rodeio, né? Os nomes bons montaram pra trás tudo e eu fiquei de fora dessa primeira. Mas faz parte da vida. Faz parte do rodeio, né? Eu não passei pelo rodeio internacional. E o que foi o maior montarinho da sua vida, assim? Ah, foi o Chaporano, o maluco do Zé da Pratina. O maluco do Zé da Pratina? É. E o que é essa vida dupla, assim, de ser peão, cuidar de boi? É viver o rodeio 24 horas mesmo, né? Não, isso aí é... E não é fácil, né? Porque a gente sabe que pra você cuidar de boiado existe um esforço físico de correr e estar de boi de noite, de manhã cedo... Mas tudo isso era paixão? Não, era uma paixão. Tava no sangue? Tava. Ah, o Zé é o primeiro que chega no rodeio e o, pra dizer, é o último que vai embora, tipo, né? Mas... Mas passou tudo. Se fosse fazer tudo de novo, fazia tudo de novo. Fazia tudo de novo. E hoje você continua mexendo com alguma coisa aqui com o Zé, não? Ah, não. Hoje eu só compro uns bois aí pro Zé e... Mas continua perto aqui do meu irmão. É, continua perto aqui. Você, seu irmão, né? É, e o meu irmão. Seu irmão montou também? Montou um pouquinho também, mas montou. Montou bem pouquinho mesmo. E vocês têm um convívio com o Zé até hoje. Até hoje. Com bastante amizade. Seus entrevistas foram feitas tudo numa semana só, gente. Eu vim aqui, Campos Novos, Paulista, o Fuscão ontem, o irmão do... O Petiço hoje, o Didi ontem, não sei quando ele vai assistir, se tá mais pra frente, mas foi tudo gravado num... 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 num dia só. Ô, Fuscão, quando... e quando você decidiu parar? Por que que foi? Ah, daí eu achei que não dava mais, aí... no adulto. Aí foi ficando mais difícil, né? Daí tipo assim, que nem eu trabalhar pro Zé. Aí... eu sabia que eu ia acabar... Daí o Zé acabou com a boiada. Aí eu desanimei mesmo também, junto, sabe? Ah, você praticamente parou junto com a boiada? É, foi meio junto mesmo. Parou... Aí você foi... É, eu desanimei também. Parou e... É. O boi mais duro que você montou? Foi junto? Rapaz... Ou teve mais algum? É, o junto foi um deles. O Chimboleta mesmo, meio difícil, né? Da marca Tassi, também montei nele também. Tem mãozinha boa também? É. Chimboleta mesmo era bom, né, cara? Era bom. Vixe, foi bom, mano. Mas tranquilo. Ô, Foscão! Nós temos esse bate-papo rapidinho aqui. Vamos agradecer aqui a sua participação e... E também você ter... Ajudou eu também aqui nas entrevistas também, pra marcar, pra trazer o pessoal. E... E é isso. Espero que... Muito obrigado. Obrigado a você, hein? E espero que vocês tenham gostado aqui mais uma entrevista. Deixe seu comentário aqui. Like, se inscreva e até o próximo vídeo. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.